E aí pessoal turupão, hoje estamos aqui com mais um vídeo diferente, até porque vocês estão vendo esse jogo de fundo Foi que hoje nós vamos fazer aqui o Lendo História de Inscritos Que gente, eu pedi no meu Instagram pra vocês mandarem histórias de coisas engraçadas, assustadoras Ou alguma coisa de emocionante que aconteceu na sua vida no Roblox Então hoje a gente vai ler essas histórias e comentar e ver gente o que deu nessas histórias aí de vocês Então gente, já deixa o seu like fantástico, se inscreva no canal e bora lá ver essas histórias doidas Bom galera, a primeira história aqui é da Sampaio IC, desculpa se eu tiver falado errado E bom, Nath, eu não tenho print, mas ok, então tudo bem, então vamos lá Então, eu e a minha amiga e uma amiga dela estávamos jogando Blox Bug Ok, elas estavam plenas lá jogando Blox Bug Ficamos um bom tempo e o server foi ficando vazio E teve uma hora que só tinha a gente lá Só que aí, um amigo da minha amiga chegou e por acaso, ele tinha construído uma escola muito grande E ele foi fazer um tour com a gente, só que minha amiga teve que sair pra dormir O BS estava bem tarde, ia dar uma da manhã Ok, então eu estava jogando ali uma hora da manhã E tinha um amigo da amiga dela que entrou e tinha uma escola Beleza gente, até aí tudo bem Mas mesmo assim ele foi mostrar a escola dele Era bem bonito e tals E tinha uma quadra, daí tinha bola e tals No Blox Bug, quando a bola bate na trave Faz um barulhinho de gol É gente, faz um barulhinho de gol quando bate na trave Enfim, porém, só tinha nós três no server E a gente estava numa sala Então ele se ofereceu pra ir olhar E quando ele foi, do nada as luzes apagaram A gente achou que ele não tinha apagado a luz da conta A conta? Apagado a conta Mas a gente conseguiu acender uma luz E daí a gente foi lá tentar encontrar ele Mas a gente não achou Então a gente saiu correndo da escola e teve uma hora que parecia que ele não estava no server Mas a escola estava lá e pareceu que ele estava no server de novo Só que daí eu tive que sair pra dormir Mas a menina que estava comigo não ficou mais ou no Roblox desde aquela noite Gente! Pera, então Elas estavam na escola Aí deu um barulho de trave Daí o menino foi lá ver o que estava acontecendo Quando ele saiu, a luz desligou Só que ela conseguiu ligar a luz Ou seja, ele tinha pago as contas Não tinha nada E daí quando ela foi procurar ele Ele já não estava mais no server Gente! Que bizarro, hein? Meu Deus! Se fosse eu ia ficar tipo Oxe, o que aconteceu? Eu já ia tirar print Eu já ia gravar A gente já ia fazer tipo Meu Deus! O que está acontecendo aqui? Onde é que foi o menino? Foi sugado Gente! Meu Deus! Que história foi essa? Bora lá pra próxima Bom! A próxima história que é da Luana Games Então! Eu estava jogando Tower of Hell Daí eu estava lá jogando normal E eles estavam no final Só que muita gente tinha chegado lá em cima, né? Mas eles começaram a ativar E nossa! O tempo foi muito rápido Daí eu estava quase chegando pra ativar Eu já estava no branco Ah tá! Já estava lá na partezinha branca, gente Já tinha chegado Mas quando eu fui ativar Já tinha acabado o tempo Muita gente ativou E o tempo foi voando Fiquei com muita arraba Gente! Isso já me aconteceu no Tower Isso... Sabe quando vocês chegam lá em cima do Tower Na parte branca barra cinza? Então! Só que daí as pessoas já tinham ativado E não deu tempo de ativar Nossa! Acho que essa é uma das coisas Piores coisas que podem acontecer no Tower Nossa gente! E dá o desespero que você fica tipo Nossa! Vai acabar o tempo! Vai acabar o tempo! E daí você não consegue Muito triste! Te entendo Luana! Essa história foi muito triste, gente! Bom galera! Essa história aqui é de um UFC precioso Yasnath Não sei falar o nome Mas um beijo E ela mandou assim Eu estava jogando Flea com três amigas Nicole, Fernanda e Rafaela E na partida eu era fera Eu achei a Rafaela e marretei ela E aí o corpo dela separou da cabeça e das asas que ela usava Gente! Misericórdia! Isso aconteceu durante a partida toda Todo mundo que eu marretava ficava flutuando Com o corpo todo separado Flea e do Bugue Gente! Eu acho que ela devia estar lagada, gente Mas ó! Ela deixou uma foto aqui Que eu vou mostrar aparecendo aí na tela pra vocês Meu Deus! Se acontecesse isso comigo Eu ia rir muito, gente Mas eu ia rir tanto Mais tanto Nossa! Ela devia estar com muito lag Pra estar acontecendo isso Ou os outros, né? Ou até o Sever Podia estar lagado, gente Misericórdia, hein? Próxima história que é da Letícia Underline 2414 Oi Natasha Ou Tanasha Oi! Mas então Teve um dia que eu fui jogar Murder Mystery E eu era um murder Misericórdia Eu comecei a matar uns que eu achava Até que sobrou só eu e o xerife Então eu tentei bolar um plano Mas esse plano acabou dando errado Ixi! Que plano era esse, Letícia? O que você estava planejando? Queremos saber E eu acabei bugando no teto, gente Aí ele pegou e me matou Pera, quem matou? Ah, o xerife Nossa, gente Então ela estava bolando Nossa Que triste Imagina, gente Você está de bola Nossa, bolando o maior plano Pra matar o xerife Aí você buga no teto Coisas que são possíveis de acontecer No murder, gente Nossa Eu acho que isso já me aconteceu Alguma coisa parecida Mas era porque eu buguei mesmo Fui parar no teto, gente Como eu não sei A gente para no teto nesses jogos Vamos lá, pessoal Agora aqui é da Anna Mine Jogos Oficial Mine Jogos E ela mandou assim Eu estava jogando Adopt Me E estava vendendo um coelho Aí um cara falou que ia comprar por mil reais Misericórdia Aí eu pensei que ele iria me enganar Mas aí não achei isso E vendi Aí ele não deu dinheiro Aí quando dei o coelho Ele saiu correndo Dizendo tchauzinho Eu fui correndo atrás dele Aí eu falei pra ele devolver Ele disse que estava com preguiça Aí ele foi pro centro do Adopt Me E colocou sua barraca de cachorro quente Aí eu percebi que tinha Robux E tinha um dragão legendário E fiquei triste Aí ele falou assim Garota Toma seu coelho Estava te trolando Boa Anna Pelo menos ele te devolveu O seu coelho Pelo menos isso Mas olha Essa gente que fica se achando aí no Adopt Gente E tenho certeza Antes de vocês trocarem qualquer coisa No Adopt Me Pelo amor de Deus Se não as pessoas aqui Vou enganar vocês Vocês tem que ter certeza Olha Se eu fosse vocês Eu adicionava A pessoa conviveria por uma semana Conversava com ela por uma semana Até eu ter certeza pra eu trocar Gente Porque eu sou dessas Enfim gente Pelo menos ela ficou com o coelho dela Gente Vamos lá pra próxima história Que é da Ayla Oi Ayla Tudo bom? Bom Um belo dia Eu estava em um encontrinho De uma youtuber E como todos os youtubers Qualquer Ela queria tirar um print Né Todos foram para o palco Mas ninguém ficava parado Eu e minha amiga Voamos pra fora do palco Tudo bom? E olha que tinha Barreira invisível E a youtuber Se estressou E saiu do jogo E adivinha que era youtuber Sem você mesma Ai gente Desculpa Ayla Gente Hoje em dia ela é minha amiga Tá? Meu Deus Gente É que antigamente Quando eu jogava Fazia um encontrinho Eu ficava Eu queria tirar um print Como geral Assim né Só que daí Algumas pessoas Ficavam na frente Aí um dia Às vezes eu me estressava Aí eu saia do jogo Gente Mas no caso dela Foi bug Imagina gente É que todo mundo Ficar pulando Aquejando o jogo Eu fico doida Fico doida Porque eu só queria um print Todos só queriam um print Mas não deu certo Gente Essa é uma triste história É do print E eu saí do jogo Gente Nossa Que triste Mas bora lá Pra próxima E um beijo Ayla É isso Bom galera A próxima história aqui É da Nathalie Menegaz Tudo bom Minha história foi triste Assim Estava eu e a minha amiga Jogando Tower of Hell Aí a gente ia trocar a mola Ela não estava conseguindo Me dar a mola Ela me deu Mas na hora que eu fui Dar a minha Ela bugou E ficou embaixo Do comecinho Da escada Então não tinha como pegar Eu fiquei como? Com ódio total Gente Isso não aconteceu Necessariamente Na escada Mas um dia Eu fui dar a minha mola Pra uma pessoa E eu estava lá embaixo Gente Eu estava lá embaixo Do Tower Aí eu fui entregar a mola Da eu fui lá E soltei A mola Gente Que era pra dar pra pessoa A mola foi para lá Em cima Do Tower Triste E galera A próxima história aqui É da Duda Underline Uma Underline Pikachu E ela mandou Eu estava jogando O print Tadinha Gente Não Mas pensa Sério Imagina se fosse Por exemplo A Julia Você consegue Entrar no server Da Julia Aí você aparece No vídeo dela Bugada no chão Gente Tadinha Nossa Mas imagina Meu Deus Meu Deus Ela deve ter Rido muito Eu não vi o vídeo Mas depois Eu vou só ver Gente Só pra ver Essa cena Maravilhosa E gente Pra encerrar Vamos aqui Com a história Da Maria Eduarda E Luve Quando ela conseguiu Ela saiu pulando Pegou Ele A porta abriu E ficou todo mundo Fazendo Leru 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 O auge Gente O auge E pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe o seu like Espero que vocês Tenham gostado Aqui É um vídeo Bem diferente O jogo de fundo É o paintball Do Roblox Big paintball Que é um jogo Que eu tô viciada E meu Deus Gente Me sigam no Instagram É isso E até o próximo vídeo Tchau